A ecoterapia, também chamada de hipoterapia, é uma terapia com cavalos que serve para estimular o desenvolvimento da mente e do corpo, sendo indicado para pessoas que possuem deficiências ou necessidades especiais. Em Pinheiro Preto, existe há 10 anos a UNO, Associação Um Novo Olhar. A presidente da Associação, Marlene Orte Mediolaro, fala sobre essa necessidade que as mães e as famílias buscaram para atender essas crianças e adultos que precisam dessas atividades. Foi um grupo de mães, através da escola também, que se reuniu para montar essa ecoterapia. Tesoureiro que acompanha também as pessoas que necessitam dessas atividades, Adão Amaury Pazini Jr., fala como as atividades são realizadas no local e o espaço para que os animais possam ficar. A comunidade abraçou essa causa e uma das pessoas que abraçou é a família Cavalca, que são os proprietários do espaço que a gente está aqui. A associação não possui sede própria, então aqui é um espaço cedido pela família Cavalca desde o início do projeto. Os animais também ficam aqui na área deles, a gente mantém, tem até um rapaz que trabalha aqui que nos auxilia no trato deles, enquanto que não tem ninguém aqui, porque as sessões são feitas nas terças e quintas-feiras. A gente não tem esse custo com instalação, com energia elétrica aqui, porque eles arcam com todos esses custos. A sessão é de 30 minutos para cada praticante, o tratamento é gratuito, cabe ao praticante ou aos familiares fazer contribuição de qualquer valor, se assim for possível e desejar. Hoje a UNO está atendendo 10 municípios aqui da região, tem o município de Pinheiro Preto, Tangará, Videira, Fraiburgo, Caçador, Rio das Antas, Iomerê, Ibicaré, Arroio 30 e Água Doce. A gente tem praticantes desses municípios. A presidente da associação, Marlene, também tem um filho que frequenta a ecoterapia e falou da melhora com essas atividades. A melhora muito, porque ele tinha muita dificuldade em coordenação motora, ele tinha dificuldade na fala, ele não conseguia amarrar cadarço, fechar jaqueta, andar de bicicleta, nada. Isso, ele já estava com 11 anos, né? E faz 7 anos que ele está praticando a ecoterapia. Ainda a pequena Nicole Vitória dos Santos, Jocilene dos Santos, falou como tem melhorado o desenvolvimento da filha fazendo ecoterapia. A gente começou no início do ano, para ela era bem difícil ter o contato com o animal, mas ela foi aprendendo aos pouquinhos. Desde o primeiro dia já teve uma evolução, passinhos que ela não conseguia dar, controle de tronco. Foi muito, assim, extraordinário tudo que vem acontecendo com ela através da ecoterapia. Eu não sabia até então que existia aqui em Pinheiro Preto e fui conversando com uma pessoa ou com outra. É uma coisa que eu indico muito, que tem que buscar, correr atrás e eu incentivo essas mães a virem procurar. Porque o tanto que foi importante para mim, como mãe, vendo a evolução da Nicole, eu acredito que tem muitas outras mães que poderiam estar passando pelo mesmo, né? Fernanda Colli, que sofreu um acidente há 19 anos, comentou o quanto melhorou realizando essas atividades. Há 19 anos eu sofri um acidente de caro e tive traumatismo crâniano. Eu entrei em coma na hora e só me salvei porque a primeira cara que passou foi um médico. Mas eu tive traumatismo crâniano, neutralizando todo o meu lado esquerdo. Olho, boca, perna, braço, todo o meu lado esquerdo ficou neutralizado. Daí como eu comecei a vir aqui na ecoterapia, estamos ajudando muito a ter equilíbrio, a ter coragem, a ir em frente. Por ser uma associação não governamental, não visa lucros, mas se mantém com convênio pela Prefeitura de Pinheiro Preto e doações de pessoas e família dos alunos. A nossa associação tem um convênio com o município de Pinheiro Preto, que é exclusivamente para ajudar a custear as sessões desses praticantes do município. Hoje a gente conta com 10 praticantes aqui do município de Pinheiro Preto. Então isso dá em torno de 40% dos nossos gastos, esse convênio, que é exclusivo para pagar o atendimento desses praticantes. E os demais a gente cobre, a associação faz eventos, rifas, jantares durante o ano. A nossa entidade tem um PIX, que a pessoa pode fazer doações através da nossa conta. O plantel de animais está completo, mas as pessoas podem doar, ou quer doar uma ração, alguma coisa, pode ficar bem à vontade, qualquer valor. Eu acho que o que facilita mais é através do PIX. A gente tem um PIX, que é o CNPJ da nossa associação, para quem desejar. Quem quiser vir conhecer o projeto também, entre em contato, a gente pode agendar para ver. Trabalham na associação de forma ininterrupta, prestando atendimento aos usuários, Juliane Seslin, psicóloga, Vanessa Raque, fisioterapeuta, Vinícius Becker Ribeiro e quitador. E durante todas as sessões, é importante esses profissionais para orientar os usuários nos exercícios. E durante todas as sessões, é importante esses profissionais nos exercícios.